Quando escrevemos uma fração, os números de cima e de baixo têm nome. E esses nomes parecem muito mais complicados do que número de cima e número de baixo. Os termos que os matemáticos costumam usar são numerador para o número de cima e denominador para o número de baixo. Denominador. Denominador para o número de baixo. Agora que sabemos que o numerador é o número de cima e o denominador é o número de baixo da fração, vamos comparar pares de frações que tenham o mesmo denominador ou o mesmo numerador. Comecemos pelo primeiro par. Vamos comparar 4 sétimos com 3 sétimos. Temos duas unidades aqui, são unidades iguais, e dividimos-las em sétimos, em sete partes iguais. E queremos ver qual das frações é maior, 4 sétimos ou 3 sétimos. Para isso, podemos pintar 4 sétimos. Vamos pintar 4 das sete partes. Então temos 1, 2, 3, 4... Reparem, para chegar a 4 sétimos, tivemos de passar por 3 sétimos, o que nos leva a crer que, provavelmente, 4 sétimos é maior. No entanto, vamos pintar 3 sétimos para podermos comparar. 1, 2, 3 sétimos. Fica claro que, no lado esquerdo, pintamos uma área maior do que no lado direito. Portanto, 4 sétimos representa uma fração maior, uma área maior do que 3 sétimos. Matematicamente, podemos representar esta comparação usando o sinal de maior. Podemos dizer que 4 sétimos é maior do que... É maior do que 3 sétimos. Por vezes, confundimos o sinal de maior do que e menor do que. Este é o de maior do que... E este é o de menor do que... Este é o de maior do que... E este é o de menor do que... A minha maneira de me lembrar é que, no sinal de maior do que... Ou melhor, em ambos os sinais, o vértice aponta para o número menor. E a abertura grande aponta para o número maior. Neste caso, a abertura está virada para 4 sétimos e o vértice aponta para os 3 sétimos. 4 sétimos é maior do que 3 sétimos. E se compararmos 3 sétimos e 3 quartos? Neste caso, os denominadores são diferentes, mas os numeradores são iguais. Convido-vos a pararem o vídeo e a desenharem umas caixinhas assim, para tentarem descobrir qual destas frações é maior, qual representa um maior número. Ok. Vamos lá, então, pintá-las. Comecemos por pintar 3 sétimos. Já o fizemos aqui, mas podemos fazer aqui outra vez, num instante. Isto é, 3 sétimos, pintei 3 das 7 partes iguais. E quanto será 3 quartos? Isto é, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos. Fica claro que 3 quartos representa uma fração maior da totalidade. Que 3 quartos é maior ou que 3 sétimos é menor? Então, podemos dizer que 3 sétimos é menor do que 3 quartos. Reparem, o numerador é exatamente o mesmo. Ao dividirmos, porque o sinal da fração também representa divisão, quando o número de partes iguais é maior, quando dividimos a unidade em mais partes iguais, 3 em 7 contra 3 em 4, isto representa um número menor. Faz todo o sentido. Agora, vamos comparar estes dois. O denominador é igual e o numerador aqui é diferente. 2 quartos contra 3 quartos. Já vimos como se representam 3 quartos. Basta pintarmos 3 destas partes. 3 destes quartos. Cá estão 3 quartos. Em 2 quartos, vamos pintar apenas 2 dos quartos. 1, 2. Não há dúvida de que 2 quartos é uma fração menor e 3 quartos a maior. Então, podemos escrever que 3 quartos é maior do que 2 quartos. Por fim, convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem perceber qual destas frações é maior. Se 2 quartos, se 3 sextos. Vamos pintar. Já vimos quanto é 2 quartos. Só temos de pintar 2 dos quartos. Vamos lá pintar 2 dos quartos. No caso de 3 sextos, dividimos a unidade em 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E temos de pintar 3 delas. Temos de pintar 3 delas. Como podem ver, pintámos exatamente a mesma área. Estas duas frações são equivalentes. São frações equivalentes. 2 quartos é igual a 3 sextos. Como podem ver, em ambos os casos, pintámos metade da unidade. Se desenhássemos esta unidade e a dividíssemos em... Vou usar outra cor. Se dividíssemos a unidade apenas em duas partes, apenas em duas partes, pintámos precisamente uma das duas partes. Uma das duas partes. Então, podemos dizer que 2 quartos é igual a 3 sextos. E ambas são iguais a 1 meio. Estas duas frações são iguais a 1 meio. 1 meio é igual a 2 quartos e a 3 sextos. 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 E a 3 sextos.